Há já visto que é culto de missão, né? E eu quero trazer uma palavra a respeito de missão. Uma das obras que eu gosto muito de fazer é a obra missionária. Não sou pregador, mas eu gosto de missão. E o que é missão? Missão é algo que alguém dá para você cumprir. Em outras palavras, é um dever cumprir. Amém? E o pastor fez um convite para mim. E para mim traz uma palavra hoje. E quando ele falou para mim, eu falei para ele, pastor, é de Deus. Porque Deus já tinha falado para mim. Então eu quero que você mora a sua vida no livro de Atos Apóstolo. Capítulo 9. Eu não vou falar de Paulo, não. Vou falar de outro personagem. Capítulo 9, versículo 10 a seguir. Até os irmãos abrirem e eu vou ler para me ganhar um tempo. E havia em Damasco um certo discípulo, chamado Adanias. E disse-lhe o Senhor, em visão Adanias. E ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor, levanta-te e vai à rua, chamada Nereita. E pergunto em casa de Judas para o nome de Tarso, chamado Salmo. Pois eis que ele está orando. Oh, glória. E em visão, em uma visão, ele viu que entrava um homem chamado Adanias. E punha sobre ele as mãos, para que tornasse-se a ver. E respondeu Adanias. Senhor, de muitos ouvi a cerca deste homem. E quantos mal tem feito ao teu santo em Jerusalém? A quem tem poder para os principados, o sacerdote, para prender a todos os que envolvem o teu nome? Diz-se, porém, o Senhor. Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, e do rei, e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo teu nome. E Adanias foi, entrou na casa, e, em ponto das mãos, disse, Irmão Salmo, o Senhor Jesus, que te apareceu, nunca viu por onde vinha, me enviou, para que tornasse a ver, e seja cheio do Espírito Santo. Versículo 18. E logo lhe caído dos olhos, como que um escama, e recuperou a vista, e, levantando-se, foi batizado. Amém? Amém. Queridos irmãos. Amém. Essa mensagem, aqui, eu quero trazer para os nossos corações. E dentro dessa mensagem, em ligeiros tempos, quero trazer um testemunho aqui. Nós conhecemos a história de Salmo, sempre falamos aqui, mas o que eu quero me deter aqui em pouco tempo, é a história de Adanias. Adanias conhecia Salmo, e Adanias também era de Tássio. Ele conhecia a biografia, conhecia todas as histórias. Adanias, Deus, Jesus escolheu ele, para fazer uma grande obra. Pô, Salmo, se é uma pessoa perigosa, a Ananias teve medo de ir. Mas, quando Jesus manda, a gente tem que fazer, independente da circunstância, se olhar à distância, minhas condições, você tem que obedecer a voz de Deus. Glória a Deus, aleluia. Ananias, Ananias até questionou, mas o Senhor Jesus falou, vai, porque este é para mim, um vaso escolhido. E Ananias foi. Me chama muita atenção, nessa passagem, que nós lemos, que quando Ananias chega na casa de Judas, e isso aí foi uma visão que Jesus mostrou para ele. Ele chega na casa de Judas.